Parabólica em frente à cidade de Quartel Tropa, para isso a gente vai vir aqui em Nevado E colocar o lançador bem na direção dessa antena parabólica É só colocar o máximo de altura e bem na direita dessa antena parabólica Que a gente já vai voar certinho para cá Essa está tranquila, tropa, nem vou precisar da zona Bom, a vista aqui de cima é muito boa para matar Um silenciador é fundamental Ou se não aquele personagem Rafael para arma de um tiro de AR Beleza? Então é isso, tropa Para descer que é o perigo daqui Que a gente vai perder quase que toda a vida Tem que estar com uns kitzinhos médicos a mais Tá bom? Estamos chegando a 100k em tropa Estou muito feliz Salve do tribunal E essa foi a Dica Insana de hoje Tamo junto